Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar para vocês os enfeitinhos de festa junina que os meninos aqui da escola estão fazendo, que a festa vai ser quinta-feira. Olha, cada coisa mais linda, gente, olha. Os enfeitinhos que eles fizeram para colocar na festa, olha. Que lindesa, gente. Muito show, né? Olha. Show de bola, né? Olha esses enfeitinhos aqui de garrafinha, olha. Feito com o coração colado de pipoca. Olha esses outros. Todas as fogueirinhas. Olha, gente, que lindeza. Achei tão bonito. Olha isso ali também, olha. Olha, coisa mais linda, olha. Show de bola, né, gente? Olha, a faixa que fizeram para arraiar do Silveira Brum. A escola chama Silveira Brum. Olha que lindo, gente. Show de bola, né? Só isso que eu queria mostrar. Gato, dão a todos que foram ver. Olha que lindeza, gente. Achei muito lindo. E daqui também tem uns enfeites aqui que eles estão acabando de fazer ainda. Não sei para quê, mas é para a festa também, olha. É isso aí. Beijos.